Vagem cozida com água e sal, depois eu deixo secar um pouquinho e coloco manteiga, vagem na manteiga também uma, é uma delícia. A vagem cortada já acabou a água, já secou, já coloquei uma, vou colocar duas colheres de manteiga, coloquei uma colher e meia. Vagem na manteiga também, então eu vou separar. Eu vou separar. Eu vou separar. Eu vou separar.